Desde 2010, os comerciantes do camelódromo da capital precisam ter registro de empresa para trabalhar aqui. Esse registro provocou mudanças na forma de aquisição dos produtos comercializados. Ao invés de trazer informalmente pelas cidades de fronteira, eles passaram a buscar os caminhos formais de compra para revenda. Hoje a gente vê da parte do comerciante, principalmente aqui do camelódromo, as compras feitas em áreas nacionais. Em São Paulo, Goiânia, Paraná. A presidente do camelódromo reconhece que a prática de trazer produtos do Paraguai não foi totalmente abandonada pelos comerciantes, mas foi reduzida o suficiente para que a medida do governo federal tenha um impacto positivo entre esses microempresários. A expectativa é que o fato de ter aqui os produtos comercializados na fronteira, com preços próximos aos praticados por lá, faça com que o movimento de consumidores aumente nos próximos dias. A partir da hora que você vê, coloca na ponta da caneta o custo para se viajar e a quantidade que você pode comprar, às vezes compensa muito mais estar comprando aqui na cidade do que pegando estrada e correndo risco e acaba deixando o nosso consumidor aqui na cidade. Mas se a medida foi bem recebida aqui no camelódromo de Campo Grande, o mesmo não se pode dizer nos outros setores do comércio da cidade. Não que eles possam vir a ser prejudicados com essa redução da alíquota na fronteira, mas eles também não veem nenhuma vantagem na medida adotada. A gente analisa que muito mais do que uma redução de cota, eu acho que nós deveríamos ter com mais rigor a questão da fiscalização. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da capital, o perfil do consumidor que vai à fronteira é diferente daquele que frequenta o comércio local. Esse consumidor que vai por uma fronteira, ele está fazendo na verdade um turismo de compra. E ele compra muito na questão do impulso. Ele vai com uma família, todo mundo está lá com aquele intuito de procurar alguma coisa que esteja com preço extremamente vantajoso e ele acaba excedendo às vezes até o orçamento dele. Apesar de considerar que a redução da cota de compras não terá efeito nenhum sobre o comportamento dos consumidores que vão à fronteira se não houver a devida fiscalização, Cuninari não aponta a ausência desse trabalho, mas apenas um foco diferente dado pela Receita Federal. Hoje a Receita Federal tem seus pátios totalmente lotados de apreensões, mas são aquelas grandes apreensões, aquela força da inteligência policial que acampõe a questão dos contrabando, dos descaminhos e que faz realmente as grandes apreensões. Agora, aquele consumidor que está lá para fazer a sua compra junto com a família, que vai num carro de passeio, isso está se havendo uma fiscalização muito pequena, até talvez por falta de estrutura e falta de mão de obra também.